Fora! Nossa! Vára, tu! Levo! Levo, eu! Vá para a massa que eu vou nele! Já o levo, isso é levo! Já o levo, isso é levo! Já o levo, isso é levo! Só o levo, isso é levo! Por favor! Vá para! Pra que go! Vá para! Vá para! Se aro! Se aro! Vá para! Não, vá para! Ouça, se ensinou! Já senti aro, se saís aí! Já senti aro, senão, para! Já senti aro! Já senti aro! Jeste se senti! Já senti! Não é o que há? Cuidado com o cara! Cuidado! Cuidado! Não dá para que você não se veja. Cuidado! 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 O que você colocou? É aí! Para você... Como você colocou? Bom! Desdefinha a melhorar uma outra, Não, não? Eu vou te ver, eu vou te ver lá, eu vou te ver Eu vou te ver com a minha roupa Não, não, não é? Eu vou te ver, eu vou te ver Vamos lá, vamos lá, vamos lá. tchau Não, 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 não. O que é isso? Temiz como a gente só Temiz como a gente Apenas Temiz Apenas 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 O que é que é que é que é que é? E aí? É. É, eu acho que ele está ali. É. É. É, eu acho que ele está lá. É, eu acho que ele está aqui. É, é, eu acho que ele está aqui. É. Não é só abrir Não é só abrir Não é só abrir Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. . . . E aí E aí E aí E aí E aí E aí isso é isso o que é que é isso? eu acho que é isso isso é que é isso eu não tenho eu não tenho Vem, se você dá saber um minuto Apostas fracasar Você passou para a ver você não motherfue Siga osANI Se mexer com isso Não vai me dar a graça Olha isso Olha o mapa Olha tudo Vamos lá Vai me dar a graça Nesse chão Vamos lá We program Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tchau, 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 tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. 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 Aqui está o pôo. Ah! Olha só, vamos para o quê? Vamos dar a hora que você está. Fui. Vamos dar? Vamos dar? Vamos! Vamos! Vamos. Vamos! Vamos. Nesse cara! É a muita imbellinfância. Eu ainda não consegui Parece que quase quét �inha no canal! Então ele também deve portfol falar Well, que agora, você deve ter?! Bem devient bom baixo. Quバイairam! Chegamos enough! Bom que vamos ter a volta, podemos fazer facimento! Isso é o melhor para Facebook. Peg head! Por favor, não dos lados tenho o desejo. Eu para não tenho Anyway, 드� hips adviser VIH. Ca o que tem penis Efendi? Já está gerando? Nada. crib Throw e chico. Dona que eu sei! Batilha! 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 Vamos lá! Não pode ser de novo. Vamos lá, vamos lá! Não. Eu gosto de fazer isso. Seu frio! Seu frio! É um frio! Fui desce, não! Seu frio! Tome! 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 Me deixei muito? Nós vamos. Vamos lá, não há nada de cair. Vamos lá. Vamos, vamos lá. Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! É...mão me deixa...mão... Mas a falar dele... Brê! Esse é melhor! É melhor você... Será que você está vendo aqui? Isso não está grátis... Isso não está grátis... Você não vai lá na bruxa? Você não vai lá na bruxa? Eu não estou grátis... Eu não vou lá em casa... Eu não vou lá em casa... ou Oi O que é isso? A gente vai fazer, e não vai fazer isso, não vai fazer isso. Não vai fazer? A gente vai fazer com o bairro, a gente vai fazer isso aí. A gente vai fazer com o bairro. É tudo mais. Não, não dá para explicar. É tudo mais. Não, não dá para o que eu seja. Está tudo mais. Não dá para que acalsa. Quem é aqui alguém? NãoIS. Não, não... Não dá para ver o que eu escolhi. Eu vou te dar um pouco, eu vou te dar um pouco, eu vou te dar um pouco. Eu vou te dar um pouco, eu vou te dar. Eu vou te dar um pouco, eu vou te dar um pouco, eu vou te dar um pouco. Eu vou te dar um pouco, eu vou te dar um pouco, eu vou te dar um pouco. Alô. Não, não é? Não, não é? Não, não é? Não, não é? Não, não. Você não vai para o outro lado. Você tem o que você está com a selinha? Deu a selinha? Não, não. Não, não. Eu vou apontar. Eu vou apontar. Eu vou apontar. Eu vou apontar. Não, não, não. Você está aqui não, não. E dá para ficar no chão. Não está aqui, não está aqui. Não é uma série, não é uma série. Não é. Não, 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 não. O que a gente Marketing do 저희가? Não tem nada de aula em casa ou na sala de palmas barriga? Nós não temos aqui nada. Não tem nada de aula em casa. A gente nos morreu em casa… Soitamos a bensar de aula. Agora vamos lá. Vamos lá então. Vamos lá! Vamos lá. O que vai lá? Tá, tá Não, não, não. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vem, vem a toucha Vem, vem a toucha Vem, vem a toucha